Olá pessoal, meu nome é Patrícia e eu sou do canal Viajar Muda Tudo. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para fazerem um tour na loja de outlet da Aeropostale aqui em Orlando, na Flórida. Então dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e fique ligadinho até o final desse vídeo porque está cheio de promoções nessa loja para vocês. Vamos lá? Então vamos lá pessoal, vamos começar o nosso tour aqui na Aeropostale, entrando em 3, 2, 1. Olha isso gente, já na porta uma placa enorme falando que todos os dias estão por 25 dólares. Fala sério! E tem mais promoção lá, ó, de 50, 70% de desconto. Olha aqui, R$19,99 esse suéter, gente, que lindinho! Olha o preço normal, gente, era R$54,95. Tem branco, tem nessa cor aqui, cinza, acho lindo. Não, cinza não, é um azul, né? Um grafite, sei lá, aquele ali é um cinza, ó. Muito legal, lá do outro lado tem mais cores que eu estou vendo. Essas calças cargo estão com 50% de desconto. Então vamos ver o precinho? Gente, essa loja aqui está cheia de promoção, está lotada de gente. O preço deve estar muito bom mesmo, ó. R$59,95. Vamos arredondar a 60 dólares? Então com 50% vai sair 30 dólares. Olha as cores que tem aqui. Muito legal, né? Eu não sei nem para que lado que eu vou, olha o tamanho da loja. Ó, vamos virar aqui. Essas camisetas estão com 50% de desconto. Essas blusinhas, né? Não é camiseta, é blusinha. Deixa eu ver aqui. Olha que bonitinha essa aqui, com plaquinha de Vegas. Está bem alta essa prateleira. R$37,00. Estou arredondando. R$37,00 com 50% de desconto. Tem várias estampas aqui. São blusinhas bem curtinhas, tá? Tem várias. Aí tem assim. Compre uma e leve outra. Chique! Vamos ver isso aqui, então. R$36,95. Ó, para quem não gosta de arredondar. R$36,95. Só que você leva duas. Você paga uma, leva a outra, tá? R$14,99. Para todo lado que eu olho tem promoção. Olha essas blusinhas aqui. Custava R$49,95. R$50,00. E hoje está por R$14,99. Tem verde, tem cinza, tem creme, preta. Olha que fofinha. Meu Deus, muita coisa aqui. Olha jeans. Jeans para tudo quanto é lado. Olha lá. E tudo quanto é cor. Olha lá. Está todos os jeans está falando na placa que está por R$25,00. Não se esqueçam que tem provador aqui, tá gente? Muito importante vocês provarem. Queria ver aqui quanto custa isso aqui fora da promoção. Deixa eu ver aqui nessa. Precinho. Só para a gente ter noção. Olha. O preço normal era R$59,95. E está por R$25,00 doleta. Ó. Todo tem rasgado, sem ser rasgado. Jeans claro, jeans escuro. Muito legal. Com stretch, sem stretch. Tudo quanto é tipo tem aqui hoje, tá? Gente, olha essa aqui. Quem gosta assim com esse bolso na lateral, Coz alto. Eu gosto bastante. Eu tenho uma até parecida com essa. Agora nem me lembro se é dessa marca, mas eu já tive calça jeans daqui. E os jeans eles são bem gostosos, viu? Olha essa aqui que legal. Coz alto, não é rasgada. Eu não gosto de calça rasgada, não. R$25,00. Preço está muito bom. Olha lá, olha. Tudo quanto é cor que vocês imaginarem, tá? Ó. Tudo quanto é cor. Olha as toquinhas. R$100,00 daquelas toquinhas ali. Muito legal, né? Aqui tem até uma jaqueta que eu achei lindona. Olha ali. Com 60% de desconto. Linda, linda, linda essa jaqueta aqui. Olha. Gente do céu. Quanto que está custando isso aqui? Cadê a etiqueta com preço? Deixa eu ver. R$119,95. Com 60% de desconto. Calcula aí, gente. Calcula aí pra gente saber quanto dá. Tá cheia a loja. E dá lidinhas pra tudo que é lado. Isso aqui são flare. Que é mais larga na boca. Gente, eu vou ter que vir aqui provar. Vou ter que vir tá muito barato essas calças jeans aqui. Olha o tanto. Muita coisa. E essas camisetinhas aqui, 50% de desconto. R$25,95. Vou arredondar pra R$30,00. Só pra saber que vai pagar R$15,00. Tá? Tem várias cores aqui diferentes. Tem moletom. Um monte de moletom aqui. Com 60% de desconto. E eles são lisos. Ele é liso e tem um zíper na frente. Quem aí gosta dessa loja? Gente, teve muitos seguidores me pedindo pra vir aqui fazer vídeo nessa loja. Então, tá aí o vídeo pra vocês, hein? Então, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Olha só. Vestidos com 70% de desconto. Vestidos de festa, né? Vamos ver. R$44,95. Tem vários aqui, gente. Todos eles com 70% de desconto, tá? E o mesmo preço. Ó, R$49,95. Vamos ver o que mais. Jaqueta, olha, e moletom pra tudo lado. As calças e moletom também, 60% de desconto. Esse aqui é masculino. R$44,95. Calcula aí. Aí tem parte de cima, como eu já tinha mostrado. Olha lá. Aero Postei é uma marca que muito jovem gosta, né, gente? Jovem vem aqui, vem direto nessa... Só essa loja aqui, comprar camiseta. R$59,95 com 60%. Olha essa jaquetona aqui. R$119,95 também com 60%. Agora, olha só o tanto de camiseta. As camisetas daqui fazem sucesso, gente. Ó, compre uma e leve outra. Então, você vai pagar uma e levar duas, tá? Olha só. Olha só as estampas, se não são bonitas. Fala sério. Então, vamos supor essa aqui. R$26,95, só que você leva duas. Né? Então, vai sair o quê? R$13,00? R$13,14, você vai levar cada uma. Olha o tanto de estampa aqui. Ó. Tem camisetas masculinas e tem as femininas, tá? Tem pra todo mundo, pra todos os gostos, todos os bolsos. Olha essa aqui, que linda. Essa aqui, ó. R$24,95. Muito legal. Aí, você leva outra do mesmo preço. É... Pelo preço de uma. Você leva duas, tá? Olha aí as cores. Quem é fã dessa marca, comenta aí o que acha da durabilidade dessa roupa. Vale a pena as pessoas comprarem, sim ou não, quando vierem pra cá. Eu acho que não tem noja dessa marca aí no Brasil. Tem? Pelo menos na minha cidade, em Cuiabá, não tem, não. Olha essa aqui, de Nova York, bonita. Olha essa aqui, com uma rosa. E aqui, gente, parte masculina. Olha o tanto de calça. Olha lá, meninos. Calça pra ninguém botar defeito, calça jeans, né? Tanto masculina quanto feminina, por R$25. E essas calças cargo, lembra que eu mostrei lá? Olha aqui, olha o tanto essa aqui. Não é cargo, é cargo, gente. Essa aqui, olha só. R$59,95, né? R$60. Vai sair por R$30. Olha as cores que tem. Ó. Uma mais bonita que a outra, essa cor é linda. E olha só. Deixa eu ver aqui a perna da calça. Também tem o elástico. Legal, né? Tem preta. Olha essa aqui. Bem legal. Essa cor cru também. Muito, muito legal. Tudo aqui, ó. 50%. O preço tá muito bom, hein, gente? Isso aqui é bermuda? São as bermudas. Eu tava mostrando calça. As bermudas, o precinho é R$49,50. Também com 50% de desconto. Tá? Muita coisa. Tô gostando dos preços de vocês, gente. Falaram, ó. Só jovem na loja. Nunca vi tanto jovem. Por isso que eu tô aqui, né, gente? Mostrando pra vocês, né? Todo mundo é jovem aqui no canal. Fala sério. Olha aí. R$25. Peguem e provem, hein, pessoal? Provem. Porque tempo é dinheiro aqui, né? No viagem internacional, você comprar de olho pra depois chegar no hotel e ver se vai servir ou não. Aí chega na hora, não serve, aí volta pra trás pra poder ficar trocando as coisas que comprou. Maior perda de tempo, né, gente? Fala sério. Olha essas camisetas maravilhosas. Ali, as femininas. Ó. Mesma coisa. Compra uma, leva duas, tá? Olha o tanto de estampa, meninas. Eu gostei daquelas masculinas. Eu não sou muito delicada, não. Achei tão lindas aquelas lá. Mas tá bonitinha também, né, gente? R$26,95. Ó. Mas eu fiquei apaixonada naquelas ali masculinas, que eu uso de boa, de boa. E vocês? Ó. Essa aqui tem um brilhinho. Olha lá. R$26,95. Olha essa aqui, que bonita. Então, você paga uma e leva duas. Bem legal, né? Bem legal essa promoção. Olha o tanto. Olha essa aqui com estrelinha, brilhinho. Bem fresquinha, gente. Essa... A malha dela tem mais fresca. Tem umas que são fininhas e tem umas mais grossas. Aí vocês prestam atenção do jeito que vocês gostam, tá bom? Deixa eu ver aqui do outro lado. Se tem, tem mais estampa aqui, diferente. A gente tem. Olha lá, ó. Olha que bonita essa cor. Eu gostei mais dessa aqui. Mas tá aí, ó. Um monte de estampa. Olha a loja como é bonita. Jovem, não é? Ó. Toda descolada. É uma loja descolada. Olha só. O tanto de camisa flanelada. Que é agora inferno, né? Final de ano, ó. R$49,95. Esse era o preço que era. Mas hoje... Acredite se quiser, R$11,99, 12 dólares. R$12,00. Olha que cara cor linda. Então, é flanelada. Mas é bem... Não é muito grossa não, gente. Então, quem mora em um lugar que faz um pouquinho de frio, né? Aí no sul do Brasil. Olha que lindas. Olha como fica bonito. Olha no manequim. R$12,00, gente. É muito barato. Agora, olha isso aqui, gente. R$14,99. R$14,99. Esses coletinhos aqui. Olha o tanto. Olha só. Tem preto. Aí tem vinho com detalhe preto. Olha que graça. Azul marinho. Eu tô vendo aqui ali do outro lado. Olha que bonito. Tem cinza também. Tá muito barato, né? Os relógios com 50% de desconto. Olha que bonito. Vem com duas pulseiras esse aqui. Deixa eu ver o preço. R$59,95. R$60,00. Então, vai sair 25 dólares cada um desse aqui, ó. Apresentão, hein? R$25,00 o relógio com duas pulseiras. Aí aqui também tem calcinha sutiã. Olha lá. Música super alta aqui. Olha as tanguinhas. 4 por 18. 4. Só escolher aqui, ó. Olha que bonitinha. Tanguinha. Tem maiorzinha. Essa aqui é maior, tá vendo? Tudo em algodão. Olha essa outra aqui. Tecido aqui é gostosinho, ó. Mas tem bastante tanguinha. Tá vendo? Então, 4 calcinhas por 18 dólares. Ali é os modelinhos que tem. Bem legal, né? Olha só. Colônia por 16 dólares. Óculos, gente, de sol. 8 dólares. Olha o tanto de óculos que tem aqui pra vocês comprarem. Da Aeropostale. Por isso que os jovens gostam, né? Olha o tanto de bijuteria. Meninada fica louca aqui nessa loja. Bijuteria, bom. Eu acho que vale a pena comprar aí no Brasil, gente. Vem pra cá, pega seu dinheiro e compra outras coisas. Eu acho, né? Aqui, ó. 60% de desconto são camisas polo. Masculina, tá? Então, vamos ver o preço. 29,50. Esse aqui vai sair muito barato, gente. 29,50. Com 60% de desconto. Olha aí, ó. Preta. Aí tem essa cor. Essa cor. Aquela ali. Vermelha. Cinza. Olha essa azul que bonita. Tem aqui camisa de tudo quanto é cor. Tem branca ali. Vai sair muito barato, gente. Faz as contas aí. Fala sério. Muito, muito barato. Vamos ver aqui do outro lado. Aí aqui tem as polo feminina. Ou é infantil. Acho que é feminina por 10 dólares. É isso mesmo. 10 dólares. Olha o tanto de cor. Olha só. Vermelhinha. Ó. Preta. Ai, que bonita. Preta escrita em azulzinho ou verde isso aqui. 10 dólares a polo. Tem até pijama aqui. Aqueles macacão, sabe? Do Snoopy. Ó, que legal. Você quer de dormir. 69,95. Agora é inverno. Aqui eles usam muito essas coisas. Olha só essas blusas aqui. Por 19,99. Ó. De frio. Peludinha assim, ó. 19,99. Branca, preta, cinza. Mais camisa flanelada por 11,99. Ó. Aqui eles colocaram no cabide. Olha o tanto de cores aqui. Olha essa cor aqui, bonita. Aqui tá? Ali atrás, gente. Olha o tanto de camiseta por 6,99. Qualquer camiseta aqui, 6,99. É demais, né? Olha aí que bonita. Gente, aqui é muito bom. Isso aqui pra vocês levarem de presente. Aí é isso mesmo, ó. Quer levar um presentinho agora de fim de ano? Essa loja sempre foi barata, gente. Ela não é cara, tá? É um big deal pra vocês irem aqui e levar lembrancinha pra quem você gosta. Tudo quanto é cor, ó. De camiseta, tudo quanto é tamanho. Olha essa aqui, bonita. Bonita essa cor aqui, não é? Concordam? Concordam sem corda, gente? Ó, XL. Tudo quanto é tamanho. Aí aqui, tá com 60% de desconto essas blusas de frio. Tem umas jaquetas bonitas aqui, ó. Olha que bonitona essa. 60% de desconto. Tamanho L. Então vamos ver. R$ 74,95 com 60%. Faz conta aí pra ver. Gente, olha isso aqui. R$ 13,99. R$ 13,99. Moletom, é isso mesmo? Deixa eu ver isso aqui. Gente do céu, feminino, tá? Ó, que graça. Tem até capuz. Só que é um moletom, só que o tecido dele não é muito quente. Isso que eu gostei. É bom, gente, porque às vezes você não tá naquele friozão, sabe? Pra usar aquele tecido grosso. Esse aqui é o ideal. E tá lindo esse aqui. Muito barato. Ó, esse aqui já é mais quentinho. Então tem que olhar. Tem uns mais quentes e um mais levezinho. Esse aqui tá bonito, ó. São três cores, ó. Parte de cima de moletom vermelha. Ó lá. R$ 13,00, gente. Fala sério. Vou trazer Amanda aqui. Amanda adora moletom. Aí calças. Olha só essas estampas aqui, gente. Tudo com 50%. Acho que é masculino, ó. Ó, como é que ela fica no corpo? R$ 56,95. Com 50%. Façam as contas aí. Vê se vale a pena, não vale a pena. Bem diferente esse tecido aqui. Também tem camisa aqui, ó. Gente, tem muita coisa. A loja tá lotada de mercadoria. Lotada. Ó, R$ 44,95. Metade do preço. Esse coletinho aqui tá com 70% de desconto. R$ 54,95. Olha o tanto de moletom. Todos eles com 50% de desconto. E a parte de baixo também. Então, peraí. Vamos ver o preço de um aqui. Esse aqui, ó. R$ 60,00. Tá? Vai sair por R$ 60,00. Vai sair por menos de R$ 30,00. E aí, esse aqui, a parte de baixo, um V. R$ 44,00. R$ 45,00. Calculem aí. Gente, lembrando. Se você está programando uma viagem aqui para os Estados Unidos. Principalmente para Orlando, aqui na Flórida. Entre em contato com a VMT Travel. E faça o seu orçamento antes de fechar qualquer negócio. Nós temos os melhores preços do mercado. Atendimento que é personalizado para cada um de vocês. O que é isso? Atendimento personalizado. Gente, é você entrar em contato com a pessoa. Falar o que você precisa. A pessoa te dar dicas. Tirar dúvidas. É muito diferente de você entrar num site online. Clicar e comprar. Se você tiver qualquer problema. Com quem é que você vai reclamar? Com quem é que você vai tirar dúvidas? Então, na VMT Travel. Você tem o seu atendimento personalizado. Nós trabalhamos com aluguel de carro. Hotel. Seguro viagem. Ingressos para todos os parques e atrações aqui da cidade. Gente, se você vem para cá, não tem segurança em dirigir. Precisa de um serviço de transfer. Nós te buscamos, te levamos para o aeroporto. E para todas as atrações aqui da cidade. Entre em contato com a VMT Travel. E faça o seu orçamento. Você sonha com a magia dos parques de Orlando? Na VMT Travel, transformamos seus sonhos em realidade. Com nosso atendimento exclusivo, sua diversão é garantida. Ingressos com descontos incríveis e benefícios especiais esperam por você. Viva momentos mágicos e inesquecíveis com a VMT Travel. Sua aventura começa aqui. Continuando nosso tour aqui no Aeroposteio. Mais camisetas por R$ 6,99. Essas aqui são femininas, gente. Olha a quantidade. Olha que gracinha. Olha. Olha só essa. Olha essa preta aqui, fofura. Cara do Brasil nessa estampa aqui, não é? Então, gente. Muitas pessoas ficam me perguntando. Patrícia, eu estou indo para aí com filho adolescente. Onde que eu acho roupa para comprar? Gente, vocês vêm nessa loja aqui. Aeroposteio. Vocês vão na Forever 21. Eu tenho certeza que as crianças, as crianças, vão ser sempre crianças para a gente, né? Elas vão gostar. Uma outra loja que eles gostam muito é a Hollister. Mas a Hollister não tem aqui. Só no shopping mesmo. Mas eles fazem umas promoções muito boas. Vale a pena vocês irem lá. Porque tem muita coisa legal. Eu, inclusive, amo as calças jeans de lá. Muito boas e preços bons também, tá? Então, Hollister, Aeroposteio. Forever 21. São lojas assim que os adolescentes gostam bastante de comprar. Tá bom? Outra coisa, pessoal. Quero deixar aqui um recadinho para aquelas pessoas que ainda não abriram a conta digital Nômade. Vocês estão esperando o quê, hein? Gente, hoje em dia, todo mundo que viaja para cá tem a conta da Nômade. Gente, facilidade para você vir com o seu cartão. Só passar aqui. Você não precisa andar com aquele monte de dinheiro mais, né? Dólar mais barato do mercado da cotação de dólar que vocês vão conseguir. Gente, só tem benefício ser cliente Nômade. Vocês estão esperando o quê? E, além do mais, não é aceito só aqui. É aceito em mais de 180 países. Então, entre lá. Tem o link. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição do vídeo. Para vocês irem direto abrir lá a sua conta da Nômade. E também no nosso Instagram. Se você não está seguindo o Instagram, vai lá no Viajar Muda Tudo, que tem o link na nossa bio. Entra lá, abra a sua conta digital Nômade. Utilize o nosso código VMT20 e ainda ganhe um cashback quando você fizer a sua primeira remessa de real para dólar. Fala sério se não é legal, hein? Vai viajar para o exterior? Quer economizar? Você precisa conhecer a Nômade. Conta 100% digital feita para os brasileiros. Dólar Turismo, nunca mais abra sua conta Nômade. Usando o nosso código VMT20, você pode ganhar até 20 dólares. Economize até 10% em toda a sua viagem. Use o código VMT20. Olha isso, gente. 11,99. Moletom. Olha que graça. Fala sério. Tem muita coisa barata aqui nessa loja. Olha o tanto de calça aqui. Olha o tanto de calça. Por R$19,99. De tudo quanto é jeito. Tem uma fila enorme ali no provador. Vou mostrar para vocês. Olha rasgada, sem ser rasgada. Jeans clara, jeans escuro. Quer ver? Olha, a fila está enorme. Se você olhar, prestar atenção só jovem. Só jovem será porque? Será que eles gostam? Ó, R$14,00 esses sutiãs. Olha que gracinha. As meninas nem usam isso aqui de sutiãs. Usam como um top. Vocês já viram? Essas meninas usam como top para sair. Que eu já vi. Por baixo de blazer, né? Por baixo de uma blusa transparente. 14 doletas, tá? Tem até camisa jeans. É isso aí, ó. 50% de desconto. Deixa eu ver essa camisa jeans. Bonita. É um tamanho XL. E ela está custando R$49,95. Com 50% de desconto. Aqui, ó. São, é... Ah, isso aqui é aquelas polos. Mais polos, ó. Com 60% de desconto. Olha que bonita essa cor. Linda essa cor aqui. R$29,50, gente. Com 60%. Tá linda. E essas blusinhas aqui? Pasmem. R$9,99. O tecido dela bem gostoso, sabe? Bem molinho. Ó. Custava R$29,00. Custava R$30,00. Vou arredondar. Então, você vai economizar R$20,00. Olha o tanto de cor preta, branca, creme, verde. A loja tem meia. Tem muita coisa. Vamos dar uma olhadinha ali do outro lado? Gente, olha só. É muito legal essa loja. Ela é uma loja, assim, uma vibe... Não sei falar pra vocês, uma vibe descolada. É isso. O nome é descolado. Camiseta tem pra tudo quanto é lado. Olha aí. Ai, que linda. Amei. Pague uma, leve duas, ó. Essa aí, R$15,00. R$15,00, né? Real. Tô achando que eu tô no Brasil, né, gente? Aonde, Patrícia? Você é a pruma, Patrícia? É dólar, querida. Olha essa aqui. Mais R$15,00 vai dar. Faz as contas aí, gente. Se tiver a R$5,00, quanto vai dar? Olha só. Muito barato, não é? Ó. Eu tô gostando. Agora, é fato, né, gente? Se você vier agora, no final de ano, é muita roupa de frio. A maior parte das mercadorias aqui, dos produtos, é de frio. Ó, R$25,00. Vocês não vão achar mais barato. Bem fofo esse aqui, bem quentinho. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Eu acho que esse é para homens. Para homens, mas é bom. Esse é para garota? Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Quanto? R$16,00? R$16,00? Muito barato. Se você tiver alguma pergunta, deixa eu ver. Ok, diga oi no Brasil. Não. Gente, vou mostrar para vocês. Esse perfuminho aqui que ele me deu, ó. Uma delícia. R$16,00. Qual é esse? Para a garota? Deixa eu mostrar. Esse vai ser um pouquinho. Muito gostoso. Esse, olha, gente. Uma delícia. Muito barato. Muito barato. Olha, uma delícia. É perfume mesmo, hein? 60 ml por R$16,00. Muito barato. Super gostoso. Nossa, gente. Adorei. Olha, vou trazer a Amanda aqui. Esse aqui é tão legal para levar de presente também. Deixa eu sentir esse aqui, que agora eu estou curiosa. Vamos ver. Hum, um mais gostoso que o outro. Esse aqui também é maravilhoso, viu? Deixa eu ver. Estou cheirando tudo agora aqui. Vamos ver esse aqui agora. Deixa eu ver. Esse aqui não é minha vibe, não. Gostei mais deste e deste aqui que ele mostrou. Agora, vamos ver. Ele tem um masculino, ó. Aqui do outro lado. E é 16 dólares também. Olha que bonita a caixinha. Deixa eu ver esse aqui. Gente, presta atenção. Eu não vou falar. Vocês prestem atenção o que tem, ó. Hemp. E tem também... Olha aqui, ó. O Hemp. É derivado do CBD. Vocês já sabem, né? Os entendidos entenderão. Pensa no perfume cheiroso. Vou falar para você que estreia aqui é viciante. Porque o cheirinho é bom, hein? Muito gostoso isso aqui. Muito gostoso. Deixa eu ver esse outro aqui. Prime Midnight. Vamos ver. Nossa, cheiroso também. Eu queria saber, gente. Acho que eu vou passar um pouquinho no meu braço para ver a fixação, né? Depois eu vou falar para vocês lá no Instagram se ele fixa. Só que aqui, ó. Tem uns que estão falando que é colônia. Tá vendo? Colônia. Aí tem uns que falam que é perfume. Porque ali no feminino eu vi perfume. Eu não vi nada aqui perfume. Só estou vendo colônia de homem. É. Então a fixação vai ser menor, né? Não tem jeito. Vamos ver. Mas é muito cheiroso isso aqui, ó. Muito, muito gostoso. Gente, tem muito boné aqui também, ó. Por 12 dólares. Olha a quantidade de bonés. Olha que bonito esse aqui. Olha esse outro. Linda cor, né? Aí tem branco. Olha esse aqui da NASA. Olha esse todo preto. Também gostei desse aqui. Quer ver? Espera aí. Ó. Vermelhinho. Verde. Essa cor está muito bonita. Assim. Gostei bastante desse aqui. Olha as cores que eles têm. Muito legal. Tem um até do Stitch. Olha lá. Tem um da Coca-Cola. Muito boné aqui, hein? E aí, gostaram do vídeo de hoje? De fazer um tour nessa loja super descolada aqui em Orlando, na Flórida? Se você gostou, não sai daí sem deixar o seu like. Se inscreva no canal e fique ligadinho. Porque toda semana tem vídeos novos direto aqui dos Estados Unidos pra vocês. Beijo enorme no coração de cada um. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.